Vai começar o jogo no Serra Dourada, tá aí a bola em jogo, pra você ligado na Globo, deu a saída, o time do Goiás. Pedrinho, passou em velocidade, o Fagner, bola do Pedrinho pro Fagner, bola pro Gustavo, bateu pro gol, Janderson! Gol! Gol, Janderson! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians, um claro ataque de time com o pé e baixo, com o pé no acelerador, baixando a bota e indo rápido. Vem o time do Corinthians com o Matheus Vital, soltou pro Janderson, arrumou pra passagem do Carlos, ele faz de cruzamento, bola vai pra dentro da grande área, afasta na zaga, o Fábio voltou pro Vital e ela vai embora pela linha de fundo. Ele tentou e não conseguiu fazer o corte, o Rafael Weiss afastou, a bola voltou pro time do Corinthians, bateu pro gol e com perigo a bola do Matheus Vital, passa à esquerda do Tadeu. Goleiro do Goiás, não tá nada satisfeito com o espaço que o Corinthians tem. Mele, a maior esperança do torcedor do Goiás, de uma jogada aguda, de uma jogada perigosa, ele limpou, bateu pro gol do Goiás. Iago Rocha virou o jogo, vai, meteu pela bola do Rafael Weiss e por pouco, mas foi por pouco mesmo que o Bárcia não conseguiu jogar a bola pro fundo do gol do Casco. Normalmente, se ele passar pelo Fagner, ele vai pra cima do Gustavo. Desculpa. Não vê a bola lançada, a bola, a bola lançada perigosa. Olha a chance do time do Goiás. Teve tudo pra fazer o gol. O Bárcia, ele deu o toque correto. Cruzamento feito bola pra área, mas gritou. Voltou pro Rafael, vai! Seguro, confiante, girou bem, sai pro jogo, faz o lançamento, bota o Michael pra correr, acompanhado pelo Carlos, ela vai sobrar pra ele, sem goleiro, e pra fora! Você não pode falar, é incrível. Cruzeiro que acabou de ganhar do São Paulo, 1x0. É o próximo jogo. Aí o Fagner, agora é a vez do Goiás recuar, dá espaço pro Corinthians chegar na intermediária. Foi falta do Michael, né? E, pra tudo isso, cartão vermelho pro... Corinthians com o Regis, 42 e meio. De novo o Regis, bola na área, Gil chegou, cabeçou! Pega Tadeu! Pega Tadeu! Bom, a visão que vocês estão tendo é, sobe o bate no braço do segundo jogador, né? Tem um, olha lá. Deu o pênalti! E o árbitro viu a penalidade máxima para o Corinthians! Cheio de confiança e tentando iludir o adversário, Tadeu mandou o Gustavo bater no canto direito. Ele partiu, pé direito na bola, bateu pro gol! Gol! Gustavo! Gustavo!